Música Que a palavra de Deus expresse o que nós gostaríamos de dizer. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se devozija com a verdade. É uma personalidade humana que deixou as marcas no tempo de Pernambuco. Eu como filho de um artista, de um poeta, sei que é a vida de quem cria e de quem faz arte. E devo dizer que é com grande emoção que aqui participo dessa missa carregada de símbolos, de cantos, das marcas da vida do Ninguinhos. Um homem que teve fé na vida, fé em Deus, que tem que privilégio nos deixar, depois de uma luta tão dura, tão reída, tão sofrida, ao som, e músicas que ele fez, com a voz de tantas pessoas e personalidades que ele pode apoiar ao longo da sua vida. Uma coisa para dizer para ele, obrigado por tudo. Ele foi muito forte na minha vida, me ensinou muita coisa, especialmente nos momentos difíceis da minha vida. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez, me fazes renascer, me fazes reviver, eu quero água desta fonte de onde vem.